Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem por aqui comigo, está bem graças a Deus e eu sei que aí também vai ficar tudo legal, tá? Vou já abrir a minha câmera aqui, mas antes deixa eu falar com vocês, né? 2023 iniciou aí, né? Nós já estamos aqui em janeiro de 2023 e como de praxe, né gente? O nosso canal ele não pode ficar sem uma hashtag aí relacionada às sobras de barbante. Pra quem me acompanha aqui desde o início do canal, lá em 2019, sabe o quanto que eu amo trabalhar com sobrinhas de barbante, o quanto que é satisfatório pra nós, artesã, trabalhar aí com cones abertos e sobras de barbante, né? De 2019 pra cá, muitas pessoas começaram aí de fato a valorizar as suas sobrinhas, começaram a lucrar muito com elas, a desenvolver várias hashtags que é muito bom, porque gente, cada hashtag maravilhosa aí criada a partir das nossas sobrinhas de barbante, nos ajuda muito, né? A gente assiste aí os vídeos das amigas, das colegas e nos dá muita inspiração. Então, 2023, estou de volta aí com a hashtag lucrando com as sobras, lucrando com as sobras 2023, isso mesmo, hashtag lucrando com as sobras 2023, tá? Essa hashtag está de volta aqui no canal e com uma grande novidade, que é um grupo do WhatsApp para as pessoas que queiram participar conosco dessa hashtag. Mais uma vez, estarei aí em colab com a Rafaela Camargo, tá? Então, se você tem canal aqui na plataforma ou não tem canal na plataforma, quer participar da nossa hashtag lucrando com as sobras 2023, me procure lá no Instagram ou aqui mesmo no vídeo, deixe o seu telefone de contato, tá, gente? Que eu vou estar adicionando vocês nesse grupo do WhatsApp. Pra que que vai servir esse grupo do WhatsApp? Deixa eu abrir minha câmera aqui pra vocês verem aqui um pouco das minhas, dos meus barbantes, né, gente? Ninguém merece ficar conversando assim com a câmera fechada. Olha que imagem linda, já vou falar com vocês aqui sobre essas sobrinhas e não sobrinhas. Gente, nesse grupo do WhatsApp, nós vamos postar o link dos canais, os vídeos relacionados a hashtag lucrando com as sobras 2023, tá? Principalmente as meninas que tem canal, que vão participar, coloquem aí nos vídeos, hashtag lucrando com as sobras 2022, o arroba poliartscrochê ou arroba rafaela camargo pra que a gente tenha acesso ao seu vídeo, tá? Nos procure, me procure lá no Instagram, eu estarei adicionando as pessoas que irão participar da hashtag nesse grupo do WhatsApp e nesse grupo vocês estarão postando o link do canal de vocês, os vídeos relacionados aos trabalhos feitos com as sobras e uma vez no mês, tanto eu aqui do Poliartscrochê quanto a Rafinha lá do Rafaela Camargo. Nós iremos postar no canal um vídeo mostrando o trabalho de vocês. Claro, as meninas que quiserem, né? Estar nos enviando fotos dos trabalhos feitos com as sobrinhas naquele mês, né? Vai ser uma vez por mês. Exemplo, mês de janeiro. Quem produziu trabalhos com sobras no mês de janeiro vai estar mandando pra gente, né? Algumas fotos e nós vamos estar fazendo um vídeo uma vez por mês mostrando o trabalho dessas artesãs. Vão estar todas as fotos com o nome das artesãs e nós iremos postar um vídeo mostrando e dando aí várias ideias pra várias meninas que gostam de trabalhar com sobras de barbante. Então, essa é a grande novidade aí da nossa hashtag esse ano, tá? Hashtag lucrando com as sobras 2023. Se você tiver interesse em participar do nosso grupo do WhatsApp, me procure lá no Instagram ou deixe aí o seu contato pra mim. Dá um jeitinho de entrar em contato comigo que eu estarei adicionando vocês nesse grupo específico das sobras, tá, gente? Então, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Além de sobrinhas, como vocês podem ver, ó, eu tenho aqui várias sobrinhas menores. Isso aqui, gente, é todo o meu barbante que eu tenho pra trabalhar esse ano, tá? Inicialmente, a minha pronta entrega pra tá voltando pra feira no mês de março. Isso mesmo. Eu tenho muitos barbantes fechados, mas vocês sabem que eu estou vendendo barbante na minha cidade. Então, eu retirei todos os meus barbantes abertos, tá? Que vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho cones com bastante, eu tenho cone com praticamente um quilo, eu tenho cone ali com quase dois quilos de barbante, como aquele preto ali, ó, que é um big cone, esse verde também, mas tudo isso aqui é pra que eu possa tá produzindo a minha pronta entrega pro retorno da feira. A única cor que eu estarei abrindo, se necessário for, é o cru, tá, gente? Porque eu só tô tendo esse big cone aberto aqui no cru, né, na cor crua e esse aqui, tá? Então, se necessário for, eu vou estar abrindo o cru pra tá produzindo peças, mas vai ser se necessário, tá? Eu vou tentar no máximo substituir essa cor quando eu estiver produzindo as bases dos meus trabalhos. Vocês podem observar, ó, que eu tenho várias cores aqui que dá pra trabalhar em degradê, fazer umas peças bem legais, tá? Ó, então eu vou aproveitar já e incluir esses barbantes também no lucrando com as sobras, mesmo que seja uma quantidade grande, que não é considerável sobra pra muitas artesãs e pra mim também não, essa quantidade aqui, ó, mas são os barbantes que eu tenho aberto e que eu vou estar lucrando com eles, tá? Às vezes as pessoas falam assim, que são sobras porque já são cones pagos em outras peças, ok, eu concordo em tese, né? Até porque, gente, por exemplo, eu que trabalho praticamente com 90% de pronta entrega, esses barbantes, eles só são pagos quando eu vendo as minhas peças, então eu preciso comprá-los, né? Pagá-los com o meu dinheiro, eu digo pago pela cliente, tá, gente? Pago com o meu dinheiro, produzo as minhas peças, só que o retorno pra mim do valor gasto só vem quando essas peças são vendidas, então às vezes demoram dias, meses, até anos, porque eu tenho peça na pronta entrega que já fez um ano, né? Então pra mim ter o retorno do que eu gastei, então eu não costumo dizer que são sobras de barbante porque já estão pagos, porque no meu caso não estão, tá, gente? São sobras de barbante que eu produzi e aí sobrou pouca, pouco, pouca linha no cone que não dá pra fazer uma peça específica, ó, aqui são sobras de barbante, esses bolinhos aqui, ó, todos são sobras de barbante, tá certo? Mas aqueles ali já são, é, eu considero como cones abertos, mas esse ano eles vão entrar comigo na hashtag, lucrando com as sobras 2023, porque eu preciso lucrar com o que eu tenho aqui, então toda a minha pronta entrega de retorno pra feira vai sair desses cones aqui. A minha intenção é zerar tudo isso aqui pra só depois começar a abrir cones novos, porque o meu foco nos cones novos são pra venda, tá? Então eu quero zerar, só vou estar abrindo a cor cru, caso houver necessidade, tá certo? Vocês podem ver aqui também que eu vou precisar abrir um cone vermelho, porque eu quero produzir um jogo de cozinha que tenha vermelho e eu não tenho, ó, eu tenho pouquíssimas sobrinhas. Já o bordô eu tenho ali, ó, eu tenho um cone praticamente fechado e tenho essa sobra aqui. Então eu vou primeiro produzir algo com esse aqui, mas o vermelho é uma cor coringa que a gente tem que ter na nossa pronta entrega, né? Então eu vou precisar estar pegando um quilo do vermelho pra pôr aqui junto com as minhas, com os meus barbantes abertos e também um quilo do cru se houver necessidade. Eu tenho muito nos tons de marrons, ó, tanto marrom claro quanto marrom café. Ó, eu tenho no verde aqui, verde militar. Eu tenho muitas cores escuras e eu quero aproveitar e produzir lindas peças, tá bom, gente? Aqui é um saquinho que eu tenho, ó, só de mescladinho. Aqui tem barroco, tem outras marcas também, ó, e todos eles estarão sendo usados nessas produções aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de apresentação aí da nossa hashtag lucrando com as sobras 2023. E mais uma vez eu vou ressaltar aqui pra vocês que esse ano a nossa hashtag estará com um grupo via WhatsApp, tá? Na qual nós vamos compartilhar vídeos de peças feitas com as sobrinhas de barbante, dando as ideias, né? Sugestões aí pras artesãs e aquelas artesãs que quiserem que tanto eu aqui do Poliartes Crochê quanto a Rafa lá do canal Rafaela Camargo, que nós possamos estar uma vez ao mês mostrando aqui na plataforma um vídeo bem legal com o trabalho das artesãs lá desse grupo do WhatsApp, tá bom? Me procure lá no Instagram ou ache um meio de chegar até a mim com o seu contato que eu estarei adicionando vocês nesse grupo. Beijos, fiquem todos com Deus, ó, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!